E aí, minha gente? Como estão vocês, meus amores? Que saudade! Você deve me falar se suela e você é louca. Você fala que você volta, aí você aparece e de repente você some. Muita calma nessa hora. E ainda por cima eu apareço o quê? Mudando. Me mudei, gente. A maior parte de vocês me segue no Instagram, sabe que eu mudei de casa novamente. Vocês já acompanharam aí três mudanças. Mas, gente, mudar é sempre bom e é necessário. Mas depois eu posso gravar um vídeo explicando melhor sobre isso. O que importa é que eu mudei, que tá tudo certo e agora eu consegui colocar tudo num lugar. E agora vou continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês, trazendo todos os vídeos que eu prometi. Falando sobre pele, sobre acne, sobre cuidados com cabelo, que inclusive ontem eu postei um vídeo lá no Instagram. Ó, cuidando dos cabelinhos, mostrando uns produtos mara pra vocês utilizarem que não são caros, tá? Mas o assunto de hoje é sobre as muitas perguntas, muitas mensagens que eu tenho recebido no Instagram sobre o que está acontecendo com a minha pele, que vocês têm visto aí bastante espinha no meu rosto novamente. Eu vim contar e eu vim explicar melhor sobre isso pra vocês. Mas antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo. Não esqueça, gente, é muito importante que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês compartilhem pra que o canal cresça, pra que eu continue trazendo conteúdo aqui pra vocês. Eu preciso desse retorno pra que eu consiga me fortalecer, pra que eu consiga continuar produzindo. Aí vocês devem estar se perguntando pelo título do vídeo. Isso é, você vai ter uma roca de novo? Gente, é o seguinte, tem aparecido muito espinha no meu rosto. Eu vou puxar o zoom depois pra mostrar, mas ó, principalmente esse lado que foi o lado mais afetado durante o meu tratamento com o Roacutan, como vocês viram aí nas fotos de antes e depois. Tô com muita bolinha, muita bolinha, muita bolinha. A maior parte aqui na verdade são manchas, mas eu tô com muita bolinha. Eu passo a mão, meu rosto não tá lisinho mais. Tá cheio de mini cravinhos. Aqui assim, ó, no meu queixo, onde eu quase não tinha nada. Aqui também, ó, desse lado, tá saindo coisa que não estava acontecendo. Agora está, ó, tá saindo espinha aqui de novo. Só a minha testa que por enquanto tá livre, né? Mas o restante aqui dos dois lados da bochecha estão saindo espinhas. Eu não consegui retornar ao médico por enquanto. Eu tive um problema com o meu plano de saúde. E aí a hora que eu fui resolver, começou toda essa questão da pandemia do coronavírus. Eu estou em isolamento social, né? Eu me coloquei na quarentena aí. Eu lido com o público, né? Fazendo desprovadores. Quem me segue no Sagran sabe que eu faço provador em lojas. Eu faço várias divulgações de várias empresas aqui da cidade. Só que eu preciso lidar diretamente com o público, né? Eu preciso ir até os lugares pra fazer as divulgações. Então eu decidi ficar em casa. Principalmente nesse período que eu fiquei em casa, por questões emocionais, né? A gente fica preocupado de ter ouvido, de não ter, de passar. Saudade da família. Tá só eu e o Lucas aqui. Eu tô com saudade da mãe do meu pai. Enfim, meu rosto decidiu estourar de vez. As espinhas decidiram voltar, assim, com tudo. Já vinha percebendo, até comentando com vocês, que elas estão voltando, que elas estão aparecendo com maior frequência. Só que aí, fica bastante espinha e de repente meu rosto fica liso. Aí fica um tempo liso e aí de repente vem as espinhas. Estavam mais espaçadas as fases em que elas apareciam. Agora não. Agora elas voltaram e todo dia tem uma espinha aí no rosto. Todo dia tem um cravo, todo dia tá acontecendo aí as situações. O que tem me ajudado muito são os produtos da Renovaderm, que eu tenho usado pra fazer minha skincare, tanto de manhã quanto à noite. Conforme o vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, né? Da minha rotina também. Levei pro Instagram, mostrando como eu tenho feito ultimamente. É o que tem me ajudado muito. É o que tem me salvado. Fora os meus procedimentos com a doutora Alessandra. Que agora eu não tô conseguindo fazer, né? Então meu rosto tá mais inflamado do que não. Além de tudo isso, tenho comido errado. Lógico que a gente fica ansioso com tudo isso que tá acontecendo, então eu tô comendo pão. Uma coisa que eu não como, que é farinha. Ela acaba atrapalhando bastante porque inflama o intestino, então a pele fica inflamada. Então a minha alimentação também não tá ajudando muito. Eu decidi que a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou voltar a comer direitinho pra cuidar da minha pele, pra cuidar do meu rosto. E também voltei a fazer minha hemoterapia, minha auto-hemoterapia. Que é uma das coisas, assim, que me ajudaram a sair desse processo inflamatório das espinhas quando elas estavam mais espaçadas. Agora eu voltei a fazer, vou trazer um vídeo pra vocês explicando o que é e mostrando até como eu faço, tudo certo? Se isso tudo não resolver e eu fazer a hemoterapia, eu tô tomando uma outra vitamina também que eu vou trazer aqui pra vocês. O meu tratamento com o Skikar e o meu tratamento com a doutora Alessandra. Se isso tudo não resolver as espinhas continuarem aparecendo, eu cogito sim a possibilidade de tomar o Roptan novamente. Eu já disse pra vocês num vídeo anterior aqui, explicando sobre a minha pele. Em janeiro fez dois anos que eu terminei o meu tratamento com o Roptan. Não tomo anticoncepcional mais, já faz um ano e meio que eu coloquei o Dio, eu não tomo anticoncepcional. Por isso eu estou mais suscetível ao aparecimento das acne por questões de descontrole hormonal. E também uma outra vitamina, o Tribus Terrestris, que eu sempre tomei, eu não tenho tomado. Então pode sim ter a ver, pode sim, nessa correria aí eu não ter tomado minhas vitaminas direito, pode ter acontecido um descontrole hormonal e por isso as minhas acne retornaram. Só que tudo isso, assim, você tem que cercar de todos os lados, né? Eu falei pra vocês da alimentação, eu falei da auto-homoterapia, eu falei das vitaminas, eu falei dos produtos do skincare e do meu acompanhamento com a doutora Alessandra. Então isso é pra vocês verem que não basta só você fazer um tratamento com o Roptan e achar que depois vai ficar tudo bem, que você não precisa mais se preocupar. Você precisa, você precisa manter aí uma rotina de cuidados internos e externos com a sua pele, com o seu corpo e tudo mais, pra que tudo fique bem. Eu sei quando é questão hormonal, porque meu cabelo cai. E eu sei quando é questão emocional, porque aí sai só na minha pele e o meu cabelo fica normal. O meu cabelo tá normal, só a minha pele tá arregaçada. Então sinal que é pela minha alimentação e pelo meu emocional, por conta de tudo isso que tá acontecendo. Assim que tudo isso passar, eu vou voltar no Dr. Sérgio Delors, inclusive eu vou gravar um vídeo com ele. Ele já havia cogitado essa possibilidade de eu voltar a tomar o Roptan por um longo espaço de tempo. Por um espaço maior, um tempo maior, tipo de um ano, só que com uma dosagem mínima. Eu me assustei mediante isso, porque tomar um remédio que me fez muito bem, lógico, mas também me fez mal em alguns sentidos, em algumas questões aí na minha vida. Tomar ele novamente por um ano, aquilo me assustou. Então eu corri, acabei não fazendo os meus exames e não retornando do Dr. Sérgio. Erro meu. Eu não devia ter feito isso, eu devia ter voltado e explicado pra ele a minha situação. Mas, agora apaguei pra ver, minha pele tá assim, tomada, tô triste, tô chateada, não tem como, a gente fica com medo. Eu sei que eu não deveria trazer esse medo pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que vai terminar um tratamento agora, ou que vai iniciar e tem medo de voltar depois. Gente, mas vocês sabem que eu sou sincera. Eu sou sincera, eu trago a verdade e essa é a verdade, as minhas espinhas voltaram e elas voltaram com tudo. Não voltaram com a intensidade que elas eram antes, de serem muito internas, de ficarem naquela placa de pulso. Elas são bem externas, assim, sabe? Elas são bem, assim, umas bolinhas realmente pra fora. Eu não sinto nada de é daquelas placas que eu tinha, assim, pra parte de dentro. Então não é o grau que eu tinha antigamente, porque eu tinha grau 5 nodular. Não é esse o grau da minha acne hoje, mas é uma acne persistente. A acne persistente deve ser tratada com roptacin. Não adianta, eu sei que o tetralisal não faz efeito pra mim, porque eu tomei. Eu usei vitacid, enfim, usei muitas coisas. Então eu cogito sim a possibilidade de voltar a tomar roptan, eu queria trazer, eu queria me contar isso pra vocês, porque vocês me mandam muitas mensagens. Su, sua pele tá boa. Tem dia que eu recebo assim, ai, sua pele tá ótima. Aí no outro dia eu já recebo assim, nossa, Su, o que tá acontecendo? Você tá com bastante espinha. Tô, gente. Tem dia que ela tá boa, tem dia que ela não tá. E é essa persistência, essa montanha russa da minha pele que me prejudica. Porque com isso eu vou tendo a flacidez, como vocês viram aí que eu tô tratando com a doutora Alessandra. A flacidez da minha pele, as manchas, as cicatrizes. E se eu não trato essa acne, todos esses tratamentos que eu tô fazendo com a doutora Alessandra serão em vão. Porque ela vai lá, tampa um buraquinho com ácido alurônico, ela tampa uma cicatriz. Aí vai lá, nasce uma espinha em cima. Aí o buraquinho volta. Então tudo isso precisa se tratar de uma forma mais profunda, de uma forma mais séria. Eu preciso levar a sério novamente esse meu tratamento. Assim que eu voltar no doutor Sérgio, eu volto aqui e conto pra vocês se ele decidiu ou não me dar o remédio novamente, as coisas que eu estou fazendo. Mas eu acredito, eu tenho fé, que eu não precisarei tomar novamente. Tenho fé que as minhas vitaminas, a minha alimentação, principalmente a auto-hemoterapia que eu tenho feito, vai resolver sim a minha pele. E eu vou dar um retorno aqui pra vocês muito positivo com relação a isso de falar. Gente, eu não precisei tomar roptan. Tudo aquilo que eu contei pra vocês deu certo. E eu vou trazer um vídeo específico pra cada um, pra explicar pra vocês como eu tenho feito. Bom, minha gente, espero ter explicado pra vocês, ter esclarecido tudo que vocês têm me perguntado. Eu tive uma ideia, na verdade, eu pensei em fazer uma live amanhã, segunda-feira, às 8 da noite, no meu Instagram, com perguntas e respostas sobre a minha pele. O que vocês acham disso? O que me dizem? Se você tá afim de enviar uma perguntinha pra mim sobre o roptan ou sobre a minha pele, apareça amanhã, às 8 horas da noite, no meu Instagram, que eu tô fazendo uma live aí pra vocês. Tá bom? Então é isso. Não esquece do seu like aqui. Se tiver mais dúvidas, deixem também aqui nos comentários do vídeo. Ou apareçam amanhã lá na live, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!